Música 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 A chenille trouxe uma uberginha, ela começa a comer, e de repente uma soquereira lhe disse. Essa uberginha é para o menos, essa uberginha é para o menos, não lhe toucha. A chenille senta lá. Depois de algumas minhas, a chenille trouxe uma champagno, ela começa a comer, e de repente uma murcha que ela pique. Essa uberginha é para o menos, não lhe toucha. A chenille senta lá. Depois de algumas minhas, a chenille trouxe uma chenille. A chenille foi mais triste, ela trouxe uma chenille, ela começa a comer. A chenille senta lá. Não, essa chenille é para o menos, não lhe não pode. A chenille senta lá. A chenille trouxe uma chenille, ela começa a comer. Uma chenille senta lá. A chenille senta lá. A chenille senta lá. A chenille senta lá. Um papinho mais bonito que a pome e a cor de citalão, a pome, a chataigne e a fraise de champignons. Um papinho maisolê, de que o sombra, a pequena chine com gréolê.